Oi gente, bem com vocês? Meu nome é Maria Clara Martinez, se você é novo no canal, seja bem-vindo! E hoje, gente, eu vim aqui gravar um vlog da inauguração aqui, ó, do BK E eu fui convidada por eles pra vir aqui nessa inauguração, estou aqui com a minha amiga Annelisa e Cali Oi gente, tudo bem com vocês? Com a minha irmã linda, maravilhosa, gente Oi! Com a minha mãe Oi pessoal E com a Isabela Oi gente E também a gente vai encontrar as Landimas, minhas amigas, gente, a Fabiana e a Poliana Landim Agora vamos entrar no local, no IP Center Ali, gente, o hamburguinho Gente, o hamburguinho Você tá muito fina E aí, meu amor, que saudade que eu tava aqui Cadê Ju? Vem cá, Ju! Tá bem, Ju! E tem juntas meninas, vem juntas Landim, maravilhosas É muita mulher, vai ser Burger King Manda beijos, gente Amor, tudo bem? Tudo bom? Tá muito bem Eu tô no Morgan? Você tá muito maravilhosa Gente, a Pamela da Pamela da Pamela, gente, ela é maravilhosa Eu amo você É ela que é maravilhosa Gente, olha a Fabi Aqui, ó A gente não assustou, tá? Não, tá Olha a Folha aqui também Fala, galera do Calamaria Tá tudo bar aqui, STF Estou aqui com o Gil Oiêêêêê Tudo bem com vocês, seguidores e seguidoras da Maria Clara Gente, eu vou deixar a senha dele aqui embaixo para vocês Dizer Aqui, eu quero que todo mundo me siga Eu vou seguir de volta Um beijo pra vocês Gente, olha, tem DJ Ali a fita pra inaugurar Só tem 10 minutos pra inaugurar Aí eu vou tentar gravar pra vocês Senhoras e senhores, boa noite Boa noite Sejam muito bem-vindos A inauguração de mais uma loja do Burger King Em Campo Grande Mais uma, completamos 4 agora Do grupo Confort E é uma honra pra mim estar aqui nesse momento Receber todos pra essa homenagem Pra esse marco de Campo Grande E eu gostaria de convidar O nosso proprietário O doutor Romulo Confort Para dar suas palavras E boas-vindas a todos Obrigado, gente A presença de todos Ae! A gente inaugurou, agora eu vou comer e eu vou servir agora Olha a minha filha Olha a minha filha Eu não faço, eu quero ver o meu mesmo Ai, desculpa Vamos se procurar a mais de 13 Ai Gente, agora a gente vai comer toda mais Meninas Vai Peraí, deixa eu pôr ketchup Ó gente, tamanho Muito grande Vai 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 Tá bom já que eu também tô com fome Estamos indo agora comprar sorvete A fila está gigantesca Quem quer pegar o lanche aqui E sério Eu Vou pegar uma casquinha Mista Recheada Eu pedi uma casquinha mista Recheada com o pomaltine A casquinha E ela pediu uma casquinha de baunilha Recheada com o pomaltine igual a minha Só que a minha é Só que não é metade Que é meio É Isabela, você pediu uma coisa? Não E a Júlia, o que você pediu? Eu pedi metade, metade A casinha De chocolate Isso, ela pediu um misto também Só que em vez da casquinha Você pediu um pomaltine de chocolate E ela ligada E ela ligada Gente, estou aqui com a Kevin Jimin Oiêêêêê候 Eu vou deixar a lista dela aqui embaixo Segue lá, Caju indica Olha, eu sou fã dessa menininha Ela arrasta Gente, olha quem que eu encontrei aqui no PK A YouTuber Mirim Maria Clara Essa curva é um sucesso Vocês tem que seguir qual é o seu canal Meu canal é a Marinha Clara Martins E sigam o Insta dela também Que eu vou colocar aqui, tá? Estou aqui com a Livia Tosta Oi Tudo bom? Youtubers Friends Aqui é a Livia Tosta Eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo Pra vocês jogarem a família em uma semana Tá rolando uma animação, caramba, eu gostaria E a coreografia, você sabe? Gente, foi maravilhosa aqui a inauguração aqui no shopping Estamos aqui com a cantora Caôs Oi, gente E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dêem seu like Se inscrevam no canal Dêem seu comentário Compartilhem com os... Amigos Beijo, gente Senti a batida Meu corpo Bum Beijo Beijo Beijo